Apesar do Luke ser cheat, ele é um dos piores cheaters que eu já conheci Galera, é o seguinte, pensou em comprar jogos, consoles e até mesmo PC Gamers? Mano, dá uma passada na loja física da nova era da Santa Efigênia Escolalá fala que veio do review de games Fala que é um macaco velho Mano, se você clicou nesse vídeo, é porque gosta de ver um hacker se ferrando, né não? Então, basicamente é o que eu vou mostrar aqui Mais hackers que usam 0% do cérebro Eu tô falando isso porque até pra você trapacear em games, você tem que ser um pouco inteligente E isso não é o caso de boa parte das pessoas que vão aparecer nesse vídeo A maioria delas se entregaram e foram humilhados ao vivo Que loucura, mano Galera, antes de começar, eu queria dizer que agora, oficialmente, somos parceiros do Facebook Game E precisamos muito da ajuda de vocês que gostam dos vídeos que a gente faz Até porque é o que a gente vai fazer lá também Vídeos de games Então, se você não curte a fanpage do canal, mano, clica nesse link aí, curte e assiste os vídeos Se possível, compartilha Você vai ajudar demais o crescimento da page e o nosso trabalho lá Vocês são essenciais pra que a gente consiga continuar um projeto lá, tá? É como se a gente estivesse em teste Então, conto com a força de vocês aqui Curtam a fanpage e compartilhem os vídeos Comentem, vai ajudar demais E se não for pedir demais, mano, me segue no Instagram e Twitter Ok? Sem mais, bora lá Começando com uma treta brasileira estrelada por LukeFPS Se você é da comunidade de Warzone, talvez já tenha ouvido falar dele Primeiramente bem, mas hoje nem tanto assim Porque no final do ano passado, o maluco tomou um esposa de monstruoso Mas, bora entender isso aí Luke é um jogador que começou a se destacar no Warzone Era o carinha que sempre matava mais, tá ligado? E tanta habilidade fez com que o cara entrasse em campeonatos Vencesse E claro que isso rendeu muito dinheiro Mas é aquela coisa, né, galera Quando você tá em destaque Quando você joga demais Sempre vai ter uma parcela que vai começar a desconfiar dessas habilidades E vão vasculhar, procurar Pra no melhor momento Cair com os dois pés nos peitos do cara E basicamente foi isso que aconteceu Porque em um certo momento Luke jogou com um cara Que eu não sei quem que é Mas era muito conhecido Muito mais que ele no cenário de Warzone E a criança conseguiu matar mais Ele conseguiu na época o recorde de kills aqui do Brasil Uau Aí já viu, né Muita gente desconfiada E uma das pessoas que ajudou a procurar indícios que o Luke tava usando o hack Foi um colega que jogava com ele Um cara que tem um canal chamado RZera É aquela coisa, né Ele ficou meio com medo Como eu jogo com um maluco É aquilo Me diz com quem andas que eu tirei quem és Então ele quis pular fora disso E ajudou a procurar qualquer material que indicasse que ele de fato tava usando o hack E encontraram Em uma pesquisa dentro de um site que vende hacks de Warzone O RZera pesquisou o nome do Luke FPS E não deu outra Nome, sobrenome, data de nascimento O maluco colocou a ficha dele completa lá Minha nossa senhora Mas alguém pode ficar com uma dúvida, né Ah, isso não prova nada Simplesmente pode ser uma outra pessoa que tenha feito isso pra manchar o maluco É, até poderia Ele poderia morrer negando Mas não foi o que ele fez RZera confrontou o maluco em uma cal ali ao vivo E ele confessou que usou a parada E olha só Eu vou deixar o vídeo do RZera na descrição Vou deixar um pedacinho da conversa entre eles E se você quiser ouvir o papo todo Entra lá no canal do cara Se inscreve e assiste o vídeo Mas depois que esse aqui acabar Tem muita coisa ainda Eu vim trazer um vídeo pra vocês Bem polêmico Acerca de um dos casos mais duvidosos aí Dentro do Warzone Que foi, pra mim, que eu chamo, né Do caso Luke FPS Eu vim apresentar pra vocês Coisas que são no mínimo duvidosas Acerca desse jogador Que se dizia competitivo Como que foi descoberto isso Até porque foi uma maneira muito incomum Apesar do Luke ser cheat Ele é um dos piores cheaters que eu já conheci Pra falar bem a verdade pra vocês Alô 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 Boa Eu, particularmente O RZera aqui O Ramon que tá falando com você Eu achei evidências fortíssimas De que você tem compra aí, tá ligado No site de Chitra Eu consegui dados Consegui provas da conta Com o mesmo nome Com a mesma data de nascimento Nome e sobrenome Eu, por via, achei muita coincidência Mas foi o suficiente pra eu Humano Eu, humano Eu digo humano porque Tem as empresas como Activision E outras instituições ali Que isso não é prova A prova é Alguém literalmente Pegar você jogando O Chitai Te banir, tá ligado Mas pra mim Humanamente São provas De que tem alguma coisa Estranha acontecendo Mas eu queria saber de você Cara Sim, sim Eu vou te explicar Sim, fala aí Então, realmente Eu já cheguei a usar Agora vamos com mais um camarada Também no Arzone Que estava jogando Fino do fino E, claro A galera que estava assistindo ali Começou a desconfiar Começou a acusá-lo de Chitra E ele, pra provar Que não estava usando Abriu ali o seu Ou sua área de trabalho E será que realmente Isso deu certo? Ele conseguiu provar Que não estava usando? Olhem só Galera, o cara mostrou A configuração do hack Em live Eu imagino que a alma dele Deve ter corrido do corpo Por um momento E voltou Ele até foi rápido Pra esconder a parada Mas não tão rápido Como o Chart Cê é doido? Agora vamos falar De um streamer Chamado Solista Que, de repente Do nada Tomou um BAM Olha um Entre aspas Desespero dele É galera Eu não sei Pra vocês Mas mano Ser banido assim Do nada E o cara Ficar tão calmo Se sou eu Se é um banho justo Eu pular até no teto De ódio É lógico Que ele negou Que estivesse usando Alguma coisa Mas você tá ligado Como é que é Os caras Foram vasculhar Outras lives Dele E perceberam Que em certos momentos Das lives Ele conseguia Dar tiros Sem sequer apertar O clique do mouse É meu amigo Acho que o Gasparzinho Que apertou o mouse Dele ali E só pra deixar Uma coisa clara Ele disse que O tiro foi através Da barra de espaço Do mouse E aí Você acredita nisso? Se você acredita Eu não sei Só sei que O anti-cheat Do Valorante Não acreditou não E ele foi banido Agora a história De um streamer Chamado Pássimo Que conseguiu A façanha De ser humilhado Duas vezes seguidas Ou seja O cara conseguiu Ser banido Duas vezes seguidas Ao vivo Isso no Valorante E como isso aconteceu? Seguinte Ele tava em live Quando foi detectado Que o mesmo Tava usando o cheat E o facão Veio que veio Ao vivo Moleque Nesse momento Ele poderia fazer Várias coisas Se justificar ali Ao vivo Pra quem tava assistindo Falar que não tava usando Nada Que foi injustiçado Mas ele teve A incrível Entre aspas Ideia De apagar Qualquer rastro Vídeos Tudo da live E fazer outra conta E começar outra live Jogando O esquisito É que eu acredito Realmente Que ele achou Que ia dar certo Mas não deu Minutos depois Que ele começou A outra live Foi banido De novo Agora vocês vão ver A incrível história De um BR E não é um BR Que usou o hack Mas ele fez Com que o hacker Se entregasse Mesmo que Sem querer Moleque BR é foda O BR aqui É conhecido Como GMZ Tava jogando Rainbow Six E notou Que tinha um adversário Muito Mas muito bom O cara tava jogando Fino do fino E desconfiado Foi lá no chat E disse Maninho Tô desconfiado Acho que você tá cheatando E a resposta foi Mano não Tô cheatando não Tô até em live Se você quiser entrar aí Entra que você vai ver O streamer Que tava respondendo Se chama Franking OR6 Só que o BR malandro Falou Mano Tem como você me mostrar O seu programa de gravação Só que galera Eu não sei como explicar isso Porque eu não manjo nada Uma vez que o hacker Faz isso Que ele mexe ali Na sobreposição das coisas O hack aparece Pra quem tá assistindo E ele não sabia Mas por algum motivo O BR sim Quando ele voltou Pra live Sem saber Era gente colorida Pra tudo Que era lado E a reação dele Quando percebe Que tudo vazou É impagável Velho O que? O que? O que? O que? O que? O que nada Ban mesmo Tanto na conta Do Rainbow Six Como no YouTube Galera Se já é da hora Hackers sendo humilhados Assim ao vivo Imaginem um cara Que conseguiu humilhar De forma global Vários hackers Pelo mundo Sim Teve um sujeito Que fez isso Criando o hack do bem Esse hack Que é disponibilizado De graça Na internet Zoa com a cara De quem baixou Como? Vocês vão descobrir agora Um tempinho atrás Falamos do canal Script Kid Que é um cara Que fez um hack Falso Isso mesmo Falso O cara que usa Passa vergonha E recentemente Ele atualizou Esse hack Dando mais opções Pra que o cara Fique bugado No jogo A primeira coisa Que o Script Kid Fez Foi criar o hacker E disponibilizá-lo No Google Assim o cara Que pesquisa Um hackzinho Pode cair No site dele E meu amigo Se você caiu Se deu mal Agora vamos ver As punições Que os trapaceiros Que baixaram Esse hack Tomaram Uma das punições É o cara Que tá usando o hack Mandar mensagens Dizendo onde Tá a sua localização O interessante Aqui É que o próprio Maluco Que tá usando o hack Não consegue ver Que ele tá Mandando mensagens E essas mensagens São disparadas A cada 10 segundos De jogo Aí já viu né Imagina como não fica A cabeça do cara Outra punição Muito boa Para os trapaceiros É Deixá-los Ouvindo Coisas Isso mesmo Quando o hacker Tá andando Por um bom tempo Ele começa A ouvir Passos E até mesmo Barulho de facas Nem preciso dizer Pra você Que o cara Fica desesperado Outra punição Do hacktroll Fica com o pulo Todas as vezes Que você tenta Pular em algum local Ou por cima de algo Você é levemente Saltado pra trás Ou deslocado Pra trás Moleque Isso vai atrapalhar Demais Em alguns momentos Do jogo Esse aqui Faz com que o cara Atire pra cima Todas as vezes Que for dar uma rajada Mano Olhem só E morreu Nessas condições O trapaceiro Vai morrer Muito E até descobrir Que esse hack É troll Meu amigo Ele vai passar Mal demais A punição Que vocês vão ver Agora Sofreu Várias alterações A princípio Ela não deixa Que você defuse Ou que você Plante a bomba E morreu Atualmente O trapaceiro Não consegue Sequer Segurar a bomba Ele fica Dropando ela Infinitamente Outra punição Sensacional Para os trapaceiros É a que deixa O hacker Girando Que nem Hélice De helicóptero E no fim Atira Nos próprios Companheiros Em alguns casos O software Fake Faz com que O trapaceiro Não consiga Pegar Nenhuma Das armas Ele fica Dropando Que nem O bobo Infinitamente Esse software Troll É maravilhoso O cara Não vai conseguir Pular direito Ele não vai conseguir Mandar uma Molotov Atirar Também É uma coisa Horrorosa Sem falar Que do nada Ele pode dar Um piripaque No meio Da partida E acontecer Coisas assim E morreu A vida De quem Baixa Esse hack Fake Não é Fácil Até o Cara Descobrir Que tem Coisa Errada Ele vai Passar Um Perrengue Daqueles Que tem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Lá também ele mostra de onde as pessoas estão baixando. Você pode ver se tem gente do Brasil de repente. É muito interessante. Então eu recomendo. Galera, se vocês gostaram do vídeo. Deixem o like e compartilhem. Mas façam isso porque a gente precisa. Para quem não sabe. O nosso canal foi deletado. Recentemente por causa de um hacker. Que invadiu. A gente acabou tendo o canal excluído do YouTube. E precisamos muito da ajuda de vocês. Deixem o like e compartilhem. Para ajudar a gente a voltar para os prumos. Digamos assim. E nos apoiem lá no Facebook. Nesse novo projeto. Precisamos muito de vocês. Por favor, sigam a nossa page. E assistam os vídeos lá também. Beleza? Fiquem com Deus que é a base de tudo. E até.